E agora, para acabar, é outro tema em que foi a Francisco Almeida e a Mariana Costa que compuseram do qual eu, muito orgulhosa necessariamente, não tenho nada a ver, também não vou tocar. Portanto, este tema é exclusivamente delas e foram elas que criaram, compuseram e conseguiram fazer um experimento muito especial. A CIDADE NO BRASIL 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 But you are the best thing in this world Please don't go Don't go Don't go